Alô, seu Rildo? É o Milton que vai falar com o senhor, tá? Tá bom, valeu. Eu quero ir agora à Bahia, onde a Bioleve também entrou, falar com o Rildo Góes, da Escolinha de... Olha, eu não sabia que existia Escolinha de Árbitros para Crianças Carentes em Salvador, na Bahia. É, terceira cidade mais populosa do país. Ô, Rildo Góes, como é que vai, rapaz? Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, Milton Neves. Boa tarde, ouvinte da Rádio Bandeirantes. É, satisfação enorme aí, tá podendo participar pra falar de uma nobre casa social, que é divisão de base, de árbitro e de futebol. Isso é novidade pra mim, pra muita gente. A tua voz, ô Rildo Góes, lembra do Marinho Chagas, que nasceu aí pra cima, aí no Rio Grande do Norte, lá na pontinha. Ah, certo. Tá me ouvindo baixo, alguma coisa assim? Não, tô te ouvindo bem. Tô dizendo que a tua voz lembra do Marinho Chagas, que tá no céu, o antigo lateral que nasceu lá em Natal. Aí em cima, no Rio Grande do Norte. Ah, sim, sim, sim. Esse eu tive o prazer de ouvir falar o nome, mas eu não acompanhei, não acompanhei. Acompanhei outros jogadores de nomes nacionais, tipo Cláudio Adão, Zanata, Bobô. Esse é o prazer, mas eu também tive o prazer de ser gandula na Fontenove, entendeu? Ah, você foi gandula. Ô, Rildo Góes, diga antes mais nada pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, quem é você? O que você faz na vida? Pois é, eu sou cidadão, sou terapolistão, sou daqui da Bahia, eu sou árbitro formado pela Federação Baiana de Futebol, desde 99, atuí até 2014 pela Federação Baiana de Futebol, e sou estudante de educação física, e percebi que no futebol era importante se criar uma divisão de base de árbitros, e aí eu tô tocando esse projeto aí. Mas como é que funciona essa tua escolinha de árbitros para crianças carentes em Salvador? Pois é, estudando futebol desde o ano 2000, eu percebi que é importante que se fizesse uma divisão de base de árbitros de futebol, porque todas as pessoas que têm uma base familiar, uma base escolar, uma base de vizinho, uma base de jogador, teoricamente tenderá a ter uma boa sequência na vida. E no futebol não existia, e aí desde 2000 eu vinha procurando garotos, não achava. Quando fui em 2007, na comunidade, eu tive o prazer de conhecer o Anderson, ele tinha 12 para 13 anos, e aí comecei a treinar ele, treinar era uma coisa que as pessoas não estavam entendendo, porque ninguém nunca viu alguém trabalhar jovens para ser árbitro de futebol. Esse garoto hoje tem 22 anos, e ele faz parte do quadro da Federação Bairro de Futebol, e participou agora do programa de renovação da arbitragem brasileira, com 22 anos, custando nível superior, e é uma das promessas da arbitragem brasileira. Então, nesse contexto, eu comecei a trabalhar no Anderson, quando foi em 2011, a gente lançou aqui para Salvador, eu já andava nas comunidades procurando e não achava, a gente lançou a divisão de base de árbitro de futebol, 9 de abril de 2011. A gente fez o projeto, e a gente vem justamente mostrando aos garotos que você pode estar no futebol em várias profissões. Uma das profissões é ser narrador de futebol, ser locutor, ser apresentador, ser médico, e ser jogador, entre outras profissões. E não tinha ninguém que o fizesse isso, para provocar o garoto a ser árbitro de futebol. Então, a gente aí começou a gente trabalhar nesse sentido. O Rio do Góes, que está cuidando aí da escolinha de árbitros para crianças carentes em Salvador, na Bahia. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar disso, mas se tem criança carente na parada, temos que apoiar. Porque se salva uma criança carente realmente do mau caminho, já está de parabéns. Que ideia foi essa? Quem é que banca esse projeto? Como é que funciona uma escolinha de árbitros para crianças carentes aí na Bahia? Como é que funciona? Eu tenho um conhecido, tenho um filho, tenho um neto, eu quero que ele seja árbitro e nós não temos dinheiro. O que o cara tem que fazer? Pois é, a ideia do projeto é justamente beneficiar aquelas pessoas que não têm esse acesso à sociedade. Porque a cultura do futebol é só fazer jogador, jogador, jogador. Então, o que nós fazemos? Nós vamos aos bairros, vamos às comunidades, e percebemos que tem vários garotos lá, que eles chegam lá na comunidade, eu apito muito na comunidade aqui em Salvador, e aí a gente faz o convite, conversa com os pais, porque são de menores, essa relação adulto menor é complicado. Então, a gente aí comenta, fala do projeto. Porque o menino no projeto, o menino, ele está envolvido, a primeira coisa que ele está envolvido é na inclusão social. No momento que ele está envolvido na inclusão social, a gente já está trabalhando a cidadania, trabalhando a ética, trabalhando a moral. Quando ele começa a treinar com a gente, aí vem o processo. Porque esses garotos, eles passam por fases, são fases de transformação do círculo, aí a gente envolve eles dentro de cada desenvolvimento, de forma lúdica, de que forma a gente vai trabalhar o garoto. Como é que a gente vai fazer a ação naquele garoto? Porque esses meninos, eles têm muitas vezes dificuldade de estudo, mais eficientes de assimilação dos assuntos na escola, deve-se de deficiência, na verdade. Então, o que a gente faz? A gente pega esse garoto, leva lá no projeto, mostra para ele que ele está em um outro ambiente, é um colégio particular que ajuda a gente aqui em Salvador. A gente leva ele para aquele ambiente. A gente começa a trabalhar com ele, de forma lúdica. A gente percebe também a parte motora, porque são jovens que estão em desenvolvimento, a parte cognitiva. Então, a gente trabalha várias coisas. Ainda assim, sem patrocínio, a gente consegue cruzar a bola no estilo de canto e cabecear ao mesmo tempo. Mas, daqui a pouco, eu vou falar sobre essa outra parte. Então, a gente trabalha com esses garotos. A leitura, porque o garoto interpretar a regra do jogo, ele tem que primeiro saber ler. Então, a gente já está agindo aí, na forma social dele, a leitura. A interpretação de texto, porque ele vai ter que interpretar a regra do jogo. A escrita, porque ele vai ter que fazer a súmula do jogo. A oratória, porque ele vai ter que ter um diálogo com os jogadores. Então, a ética, a mara, então são várias coisas que a gente trabalha e, de acordo com o passar do tempo, a gente vai apontando. Tem aqueles garotos que chegam lá sem entender nada, porque a cultura do futebol é ser jogador. E aí, a gente começa a mostrar de forma didática, de forma lúdica, aonde ele pode estar envolvido no futebol. E aí, eu falo que eu fui cantor da Fute Nova, eu sou árbitro de futebol, e a gente vai falando de que forma a gente pode estar no futebol sem ser jogador. E também tem garotos que chegam lá, no projeto, a gente mostra toda a estrutura, mesmo a gente não tendo ainda um patrocinador, por conta de... É meio que estranho para as pessoas, que nunca ouviu falar de divisão de base de árbitros. Aí me perguntam, Rildo, onde é que isso dá dinheiro? É complicado. Então, a gente não tem patrocinador, mas a gente tem muita garra, muita força de vontade, a gente se entrega ao projeto. E isso, a gente tem também algumas pessoas que colaboram de forma espontânea. Porque, por exemplo, a gente precisa de um psicólogo, só que psicólogos dificilmente conseguem voluntariamente. Assistente social, nutricionista, educador físico, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Essa falta de patrocinador nos incomoda. Mas, graças a Deus, o projeto está desenvolvendo. A gente tem meninos lá que são multiplicadores, através deles. Eles já são um somatório dentro do projeto. E aí a gente mostra, a gente fala do site também, porque quando eles chegam no projeto, a gente também pergunta, todo o histórico familiar. A gente chama os pais, a gente conversa. Porque cada um desses garra, todos nós temos problemas sociais. E a gente pergunta, a gente fica, o que é que o menino tem? Muitas das vezes, o pai não tem mais pai. Muitas das vezes, a mãe trabalha com o secretário do ar, lavando roupa. São situações, as situações que quem convive lá na comunidade é o que sente. Então, a gente vai fazendo o levantamento do garoto, para a gente saber de que forma vai agir. Tem garotas deles que a gente fala de uma regra, a dificuldade de entender é um absurdo. Tem adultos que é um absurdo, imagine um garoto. Então, a gente vai tocando o projeto de forma bem detalhada, mas com muito amor e muito carinho. Isso que é o mais importante. O Rio do Góis, você está de parabéns. Tanto é que a gente está abrindo espaço para você, eu não sabia disso, eu tenho a impressão que a maioria do país não sabia, não sei o pessoal da Bahia, mas é algo mesmo louvável. Rio do Góis, árbitro cuidando de uma escolinha de árbitros para crianças carentes lá em Salvador, na Bahia. É uma tarefa árdua, mas tomara que dê certo. Começar a dar certo com o poder público ajudando, com o poder em particular das empresas ajudando também a coisa pegando no breu, você vai merecer uma estátua. O Rio do Góis, muito obrigado e bora Bahia e a minha porreta. Tá bom, eu agradeço, só um resumo aqui rapidinho do projeto, em seis anos são 150 jovens envolvidos, 40 envolvidos no esporte e na arbitragem, 10 árbitros formados na Federação Bairro de Futebol e 15 deles estudando em Rio Superior. Muito obrigado pelo espaço, foi um prazer de falar com vocês aí, eu que sempre admirei seu trabalho, um grande abraço. Aí, Fernando, um abraço para você que é assessor do nosso querido, também está divulgando aí esse trabalho, o Rio do Góis, envolvendo a sua escolinha inédita de árbitros para crianças carentes lá na Bahia. e o que não é no livro do Góis, não é? Obrigado.